Enquanto isso, na Igreja Adventista... É muito bom a gente saber, e tá ali nos escritos de Ellen White, de que Ellen White, ela diz que no final dos tempos, quando homens começarem a querer criar as leis para prejudicar o povo de Deus... ...o decreto dominical. ...o decreto dominical. Anjos, em forma humana, se levantarão nas assembleias para defender o povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Gostaria de chamar a polícia militar, que proteja o deputado. E as pessoas que estiverem ali vão pensar que é o deputado fulano, é o senador cicrano, e na realidade, em muitos casos, serão anjos de Deus, em forma humana, defendendo o seu povo. Amém? Eu sou brasileiro! Maravilha, irmãos, muita coisa boa dentro do espírito de profecia, e nas doutrinas proféticas para os últimos dias. Não percam, viu? Não percam, viu? Não deixem de ler a sua Bíblia, a sua lição. Não deixem de ler o espírito de profecia. Como é que é? Não deixem de ler a sua Bíblia, a sua lição. Não deixem de ler o espírito de profecia. Tem muita gente usada por Satanás aí por fora, querendo desfazer do espírito de profecia. Mas não caiam nessa. Leia a sua Bíblia e leia o espírito de profecia. Se tiver alguma coisa errada, então vamos procurar quem tem mais experiência, quem sabe mais do que a gente, para a gente tirar as dúvidas. Tá certo? Se tiver alguma coisa errada, então vamos procurar quem tem mais experiência, quem sabe mais do que a gente, para a gente tirar as dúvidas. Tá certo? Música 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 Música